É um ambiente fantástico, uma preparação, o Atlético está de parabéns por esse investimento. É um espaço, um local onde a gente respira futebol, a gente está treinando aqui dois períodos, tem sala de vídeo, estão todas as limitações balanceadas, acredito que traz um foco mais especial para uma preparação e para nós da comissão técnica é situação que torna muito importante a gente ver o comportamento do jogador dia a dia, ver o comprometimento de quem quer, de quem quer mais ainda, então está sendo muito válido para a gente.